Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... RISCO Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Pronto, finalmente terminei de editar todos os vídeos pro canal Agora sim, agora tá tudo pronto Não falta nem mais um vídeo pra editar Agora é só esperar sair, né? Já já vão sair todos os vídeos do canal Porque tem 3 vídeos por dia aqui no canal do Rafael Tem vídeos às 10 horas da manhã, às 12 horas e às 14 horas E se você quiser ganhar um coraçãozinho no seu comentário É só completar o desafio Que o desafio é comentar aí embaixo nos comentários A palavra é vídeo em 5 segundos Então em 5, 4, 3, 2 e 1 E quem conseguiu comentar, comenta aí Eu consegui que eu vou estar deixando um coraçãozinho nos comentários de todo mundo Pessoal, mas é o seguinte Hoje eu estou aqui porque eu recebi uma ligação da Vampira Linda Agorainha aqui no meu celular E ela falou que ia vir aqui em casa Eu não sei o que ela vai vir fazer aqui em casa Mas ela acabou de me ligar E eu falei Vampira, daqui a pouquinho você vem aqui em casa Porque eu tô terminando de gravar os vídeos pro canal Porque ainda faltam alguns vídeos pra sair Então eu terminei agora E eu só tô esperando ela chegar, pessoal Então eu vou esperar ela chegar Mas antes eu vou comer alguma coisa Que eu tô morrendo de fome Eu passei o dia inteiro gravando os vídeos E tem dois cachorros quentes aqui Não acabei de lembrar Eu tinha feito dois cachorros quentes Pra me comer depois que eu terminasse de gravar todos os vídeos do canal E agora eu terminei E agora eu posso comer os meus cachorros quentes Será que tem algum refrigerante? Tem uma Coca-Cola Pra gente tomar junto com o cachorro quente Acho que eu vou assistir televisão lá no meu quarto Comendo cachorro quente e tomando um refrigerante Então deixa eu subir aqui Beleza, deixa eu sentar aqui no sofá Agora sim Agora vamos comer cachorro quente E tomar refrigerante Assistindo um filminho, né pessoal? Eita, pera Vocês ouviram isso? Acho que é a campainha Caramba, eu acho que a vampira chegou Bem na hora que eu ia comer O meu cachorro quente E tomar refrigerante Ela chegou bem na hora Pera aí vampira Pera que eu já tô indo Já tô indo Calma aí Deixa eu só guardar aqui O que eu ia fazer agora Pera, deixa eu guardar aqui O cachorro quente E o refrigerante Ah, eu vou tomar esse refrigerante aqui Eu tô morrendo de sede Oh, oh, opa E aí vampira É você mesmo Você acabou de chegar Você tinha falado Se eu já terminei de gravar os vídeos Já sim Eu falei pra você vir Depois de um tempinho Que eu já teria terminado de gravar E eu terminei Pode entrar vampira Entra aqui em casa E eu ia comer agora Porque eu terminei de gravar os vídeos E eu nem comi ainda Olha, eu fiz aqui Dois cachorros quentes Vampira Você já comeu? Se você quiser Você pode comer aqui também Olha, tem dois Um pra você E um pra mim Ah, você não tá com fome? Ah, então tá bom Então depois eu como vampira Não tem problema nenhum Depois eu como Deixa eu ver aqui Eu vou guardar aqui de novo O refrigerante aqui na geladeira Pronto Vampira Você tinha me falado Que você tinha algo Muito, muito urgente Pra me contar O que que é vampira? Por que que você não quis falar pelo telefone? Porque é algo muito sério mesmo? Ah, então tá bom Então vem cá Vamos sentar aqui no sofá Pra você falar o que é Vem Vamos lá, vamos lá Deixa eu sentar aqui E agora me conta Vampira O que que é de tão sério assim Que você tinha pra contar? Que você não quis contar nem pelo telefone? Eu não entendi nada, vampira Eu não entendi nada, nada Por que que você não quis contar pra mim pelo telefone? Ah, por que Ah, por que O que? Você vai ter outro filho? Caramba, é sério? Então você vai ter outro filho? Nossa, vampira Que legal Caramba Então você vai ter um filho ou uma filha? Você não sabe ainda? Ah, entendi Nossa, que legal E... O que? E eu sou o pai? Não, não, não Isso aí deve estar errado Pera aí, pera aí Isso deve estar errado, vampira Não é possível Como assim eu sou o pai? Ai, caramba Como assim, vampira? Não é possível Como eu vou ser o pai do seu bebê? Não, não, não Isso deve estar errado Você deve ter se confundido, vampira Isso não deve estar certo Eu não sou o pai, não Você se confundiu Então, olha Pode tratar de rever isso aí Porque deve estar errado Eu não sou Sou eu mesmo Mas... Vampira Quando você descobriu isso? Ontem? Ah, e por que você não me avisou ontem? Porque ontem não deu pra você vir aqui em casa? Só hoje? Ai, caramba Vampira Então, já que eu sou o pai A gente tem que comprar as coisas para criança, né? Porque você já sabe se vai ser menino ou menina? Ainda não? Ai, caramba Então, peraí, pessoal Olha Vocês que estão vendo o vídeo aqui agora Vocês acham que o filho meu e da vampira em linda vai ser menino ou menina? Comenta aí embaixo nos comentários O que vocês acham que vai ser Que vai ser menina ou menino, né? Comenta aí que eu quero saber e você também, né? Vampira Pra gente saber se vai ser menino ou menina Mas a gente tem que então comprar as coisas, né? Pra criança Os brinquedos E berço e tudo mais Não é mesmo, vampira? É verdade Então, olha Vamos lá na loja de brinquedos agora E como eu sou o pai Eu que vou ter que pagar tudo, né? Então, pera Eu vou pegar aqui o dinheiro Calma aí Deixa eu pegar aqui os diamantes Que eu tenho aqui na minha mochila Aqui, ó, pessoal Nossa Dessa eu não esperava Agora, pronto Eu vou ser pai E pai Dos filhos da vampira linda Caramba, hein? Ai, ai Tá bom, né? Fazer o quê? Essa eu não sabia E nem esperava Mas, ah Tá bom Então, vampira Olha Vamos correr Vamos lá pra loja de brinquedos Porque a gente já tem que ter todos os brinquedos Porque a criança tem que ter Brinquedos Berço E depois Temos que ir comprar as fraldas Ai, caramba Rex Olha, Rex Você escutou essa conversa? Eu vou ser pai Eu vou ter que comprar fraldas Brinquedos E tudo mais Porque a vampira linda tá grávida E eu que vou ser o pai É, Rex Essa vida de... Não, pai Foi difícil, né? Mas durou E agora eu vou ser pai, Rex Então, olha Fica aqui Que eu vou lá Comprar alguns brinquedos Para o meu filho E aí depois eu volto Tá bom, Rex? Você quer ir junto? Não, não Fica aqui cuidando da nossa casa, Rex Você não pode ir, não Então, fica aí, Rex Tchau, tchau, Rex Vamos, vamos Ô, pira Vamos lá E... Ai, caramba Caramba Era só o que me faltava Eu nunca iria saber Que agora eu vou ser o pai, né? Mas tá bom Vamos Vamos, ô, pira Vamos, rápido Porque eu tô ansioso, né? Eu acho que eu estou muito ansioso Porque eu nunca fui pai de ninguém, né? Eu nunca tive filhos Então, eu não sei como é que é Eu acho que você vai ser a primeira mamãe dos meus filhos É lógico, né? Você vai ser a primeira mamãe dos meus filhos E... Será que eu vou ser o bom pai, vampira? Ah, eu não sei, vampira Eu não sei se eu vou ser o bom pai Porque... Ah... Eu tenho um pouco de medo, né? Porque eu ainda sou um pouco jovem E ainda não tenho muita experiência Mas eu acho que sim E vocês, pessoal? Vocês acham que eu vou ser um bom pai? Comenta aí que eu quero saber o que vocês acham Olha, eu vou trazer ele todos os dias aqui no parquinho pra brincar Vou trazer no McDonald's Nossa, vai ser muito legal Eu já tô muito ansioso Olha, aqui é a casa da vampira, né? Depois a gente volta aqui E agora vamos passar ali pra escolher os brinquedos, né? Porque temos que comprar vários e vários brinquedos para o meu filho Porque ele tem que ficar sempre muito animado e sempre se divertindo E bom dia, senhor vendedor Chegamos, vampira E olha, tem vários brinquedos legais aqui Então, como você é a mamãe Você vai poder escolher, vampira Tem soldadinho, tem o Kirby, tem uma lula Tem vários e vários brinquedos Ai, caramba, pessoal Eu vou ter um filho aqui no mundo do Minecraft Tchau, 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 tchau